2008 foi especial, 5 medalhistas olímpicas premiadas e todas mulheres. A judoca Kathleen Quadros foi a primeira mulher a ganhar uma medalha em esportes individuais nas Olimpíadas, por isso ficou com prêmio de destaque especial. Quatro atletas dividiram o destaque internacional, Sassá, Sheila, Fabiana e Valeuska, pelas medalhas de ouro no vôlei. Em 2008, a seleção telesantana foi dominada pelo Cruzeiro. Fábio, craque do ano, no gol. Leandro Almeida, do Atlético, e Thiago Heleno, do Clube Celeste, foram os zagueiros. Os melhores laterais, Jonathan, hoje no Fluminense, e Jadilson. Fabrício e Marquinhos Paraná foram os volantes de 2008. E as meias foram compostas por Ramírez e Wagner. Melhores atacantes, Guilherme do Cruzeiro e o atleticano Renan Oliveira, que também levou o prêmio de revelação 2008. A Dilson Batista foi eleito o melhor treinador. Mel Fortunato ganhou o prêmio Fair Player. Tupi, destaque do interior. E o destaque nacional foi o técnico Muricy Ramalho, agora especulado no Atlético. Eu queria estar presente e agradecer a família do seu telê, né? Na semana que vem, veja, Diego Tardelli chega ao Atlético e a seleção telesantana volta a ser dividida. Tá, então, a memória do troféu Telê Santana, terça-feira tem mais.